Oi gente, eu já comecei logo cedo as minhas atividades na escola. Aqui com o meu módulo, esse aqui eu já acabei de fazer. E aí eu tô aqui, né, fazendo atividade de casa que a escola pediu. Ih, é filhota, que bom, né? Uhum, eu tô esperando a Maria. E eu vim pra cá pra gente continuar. Que bom, tá vendo, Sofia? Tem que ser assim, né filha? Tem que falar, né, fazer as criancinhas, né, fazer isso, né filha? Sim. Fazer as suas atividades, né? Uhum. Mas se quiser, pode fazer ontem, né, quando a escola pediu no mesmo dia fazer, né? É, e você tá fazendo hoje, foi ontem, né? Sim. Eu faço hoje, porque eu fico muito cansada. Ah, você ficou cansada, foi? Uhum. E o que é isso aí que você tá fazendo? Eu tô tentando que eu descolore, eu tô tentando pregar. Não quebrou não? Não quebrou não. E aquela bolsa ali? É a bolsa. Uhum. Vou guardar meus lapisinhos, ó. Estudinho. Vamos aprender as cores do arco-íris. Vermelho. Vermelho. Laranja. Laranja. Amarelo. Verde. Azul. Marrom. Marrom. Rosa. Marrom aqui não, gente, é roxo. Esqueci. Cinca. Agora sim, marrom. E preto. Olha, ficou legal. É o seu estúdiozinho, né? Uhum. Aqui estão os meus estúdiozinhos. E é? Uhum. Então tá bom, continue aí, tá? Uhum. Deixa eu aqui, liga o pessoal que daqui a pouco mais você fala com o pessoal. Sim, tchau. Liga, daqui a pouco mais eu falo. Ah, daqui a pouco mais falo, gravo mais vídeos. Mas eu vou treinar de estudar, vou arrumar minha bolsinha. Tá certo. Aí eu gravo. Tá bom. Lembra que eu não falo. Que cabelo é esse, filhota? Esse? Hum. Que cabelo bonito é esse? Ah, foi o meu irmão que fez. Trancinha, é? Uhum. Sim, foi ela que fez. E foi? Uhum. Tá bonito, né? Obrigada. Obrigado pro papai. Tu viu? Escutou as horas do helicóptero? Não. Cadê? Não tá ajeitando aí as coisas? Cadê? E aí, vai jogar isso fora, viu? Pela. Deixa eu olhar rápido. Vai lá, me enxerga rápido. Tá assistindo o que? Olha o ônibus. Tá assistindo o que? Não, é. Estou assistindo o meio banho. É o que? Estou assistindo o meio banho. O que é isso? Um desenho. Vai pra onde? Vai pra lá fora. Vai dormir, hein? Vai dormir, hein? É? Vai lá na coxinha de um segundo só. Vai lá lá fora. Liga a luz. Liga a outra. Ok. É só eu. Ah, é? Então vai. Vamos lá fora. Cadê? Que malha estrela. Cadê? Ali. É, ué? Vai chover, não. Não. Hum? Tá como, céu? Tá branco. Tá branco? Não. Olha o helicóptero, ué. Não é? Não, ele veio de ir lá. Vem de onde? Vem lá. E aí é? E aí é? E aí, cadê ele? Olha. Eu acho que ele tá correndo atrás. Acho que ele tá correndo atrás de alguma coisa, né? Olha ele. Tá onde ele, filha? Tá? Vai passar o helicóptero, né, filha? Vamos ver. Cadê? Ah, tá tendo jogo, né? E aí? E aí? Como foi a aula hoje? Foi boa. Foi boa? Foi boa. Brincou muito lá na escola. Tá melhor da garganta. Tá? Uhum. Tá? E só fala, hum, hum, né? Ih, eu tô com chiquei na rua. Sim, não pode falar. Olha, ele tá vindo aí. Pra onde ele? Hã? É bem de lá. É bem de lá. Lá do lado. Olha os carros passando. Ô, Fusca. É o quê? O que é isso? Olha, ele tá pra onde ele, filha? Oi, Lali, oi. Olha o avião lá, o helicóptero, olha. Olha ele passando, filho. Olha o avião lá, oi. Que dança é essa, bebê? Que dança é essa? A luz do Rebellation. Como é que é? Dança aí. O Rebellation. O Rebellation. O Rebellation. Como é que é? Canta? Dança aí. Canta aí. E dança. Que dança. Rebellation. 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 É só Rebellation, é? É. Bora que vai começar a andar. O Rebellation Show. Rebellation Show. Rebellation. Como é? Bora que vai começar. Não, é que não é. É só Rebellation. Vamos falar pra ver? Vai, dança aí que eu quero ver. E aí, eita, dança doide, ó. A dança do Rebellation. A propaganda do Sininflável. É isso, rapaz? Isso é peito de plástico. Hum? Toma. Assassina, não, bebê. Meu nome dele é Burrito. Por que Burrito? Porque ele apanha. Não, porque ele é um burro. É. É só o anão. É o quê? É só o anão. Tá vendo ele, Inovato? Ai! Eu morri! Levanta aí, filhão. Eu não. Levanta aí que tá sujo, não? Não. Já já os gatos passam por aqui. Já nada. É? Eu tô uma burritada na cara dele. E é? Não, eu peguei ele no colo. Não posso com nenhum anão aí. E é? Sim. Eu perdi. Gente, eu vou tacar. Ó, Burrito. Vamos ver se ele aguenta. Sim, aí você lá na escola brincou muito, né? Gente, ele caiu, gente. Vai começar quando as provas. Ele caiu. E aí, vai começar quando as provas. Também não sei. Eu tenho rindo minha... Eu fico de férias em... 22... De... Novembro. Olha o 11. Dá chave o 11 aí, ó. Ah! Olha o 11, olha. Ah, bem. Ah! Ele olhou pra mim. Gente, o Burrito caiu lá embaixo. O quê? O Burrito, agora eu vou usar meu poder mágico. Ih, ruim. Gente, ele voou. Cheio de graça essa menina. Eu tenho o poder do ar. Voa. Viu, gente? Ele voou. Eu vi. Você gosta de brincar com ele, né? Não, eu só maria as vezes, porque eu não quero matar. É feito insuável por 21 dias. Você consegue adquirir isso. Na Shopee. Na o quê? Na Shopee. Agora, gente, vou encerrar a unha dele, tá bom? Olha aqui, gente. Agora tem a altura exata da câmera. Tem outro avião? Não. Passou não o avião, não foi? Passou. Passou um já por aqui? Já. Às 5 e meia da noite. E foi? Uhum. Os gatinhos não apareciam, não foi? Não. Você já falou com a vovó que ela tava meio gripada? Sim. Falou? Não sei brincar assim, hein? Passar não, filho. Brinque direitinho. Espera. Eu não posso fazer. É o quê? Como chutar o burrito? Filhão, como vocês odeiam? Eu. Tipo, uns brinquedos que você não gosta, fazem assim. Hum. Eit. Faz assim. Agora a pessoa vai ficar indefesa. É. Entendi. Agora, vamos ensinar como... Aqui finge que aqui é um adversário. Só deixa eu deixar o burrito quente. Hum. Olha o gato ali, olha. Olha ele lá, olha lá no final. Lá perto da caminhonete lá. Esse é o gato daqui. E é? Aqui está a pessoa. Finge que o burrito é uma pessoa. Hoje você não vai dormir comigo não, viu? O seguinte é assim. Dormi distante. Você faz assim. Hum. E depois faz assim. Depois você faz assim. E depois assim. Parte pra cima. Se não der certo, você pega a sua chinela. Pega essa chinela. E faça o seguinte. Menina. Por que você está fazendo isso com o bichinho? O bichinho é imortal. Ah. Mas não pode, né? Fazer, né? Na vida real não pode, né filha? Não. Pode maltratar não, né? Só aí o bonequinho, né? Você está brincando, né? Não é isso? Não, na verdade você queria imortal. Não é? Na vida real a gente não pode machucar nenhum animal, não é isso? Não. Hein? Gente, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui. É isso, gatinha? Diga. Aham. Isso aqui é roxo ou assim? Mas diga pro pessoal ouvir. Na vida real a gente não pode machucar os bichinhos. Diga. Sim, ele não pode machucar. Isso. Porque senão ele chama a mãe e fala pras pessoas que morrem. Porque não pode machucar, né filha? Ninguém quer apanhar, né? Mas o nome dele é especial porque ele é uma mistura de cavalo com burro. E é? Ele é uma mula. É mesmo. Mas nasce aqui, né? Agora vamos ver lá embaixo. Agora mostra aí pessoal quando você vai rezar. Como é que você faz? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor ocorre. Amém, nunca só as mãos, nunca as mãos. Medita ao fundo, o vosso gratuito de Santa Maria, amém do Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo antes, Senhor, meus ilusos catadores. Se eu tinha nunca fui aqui até que venha, se eu queria rezar para a escola. Ele é mesmo. Diga para as criancinhas, toda vez a noite, antes de dormir, rezar. Crianças, antes, quando acordar, reze. E? Quando, antes de ir para a escola, reze. E do, e vamos ver. Quando você, você chega, reze. Quando você for dormir, reze. É, não é bom, né filha? É bom, né? Sim. Se você pular de um prédio, aí você tem que rezar para sobreviver. Mas se não souber, peça a mamãe e o papai, né? Uhum. Para eles começar. Ou peça que ele pega o seu celularzinho e bota assim. Como se reza? Aí você vai travar uma tiquinha assim. E é? Sim, aí você olha assim. Ah, eu vou rezar. Aí bota assim a musiquinha. Aí você vai rezando junto. Entendeu? Agora vamos cantando uma musiquinha. Que que eu ensinei alguma coisa. Como é a musiquinha? Ouça só isso. Então manda um beijo agora para todos os papais, todas as mamães. Um beijo. Diga, para todos os papais, todas as mamães, todas as vovóis. Sim. E os vovôs, diga. Para todas as mamães. Tem que falar alto, o pessoal não vai se culpar. Todas as mamães, todos os papais, todas as vovóis e todos os vovóis. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.